O Ontario permite que as lojas de conveniência licenciadas comecem a vender álcool esta quinta-feira, o que suscita preocupações quanto ao impacto nos estudantes que regressam à escola. A Ontario Secondary School Teachers Federation está preocupada com a proximidade destas lojas às escolas, com a presidente Karen Littlewood a sublinhar os riscos potenciais, especialmente porque algumas lojas permitem o consumo de álcool no local. A ministra da Saúde, Sylvia Jones, anunciou recentemente o encerramento de vários locais de consumo seguro perto de escolas, invocando preocupações semelhantes sobre o impacto nos jovens. No entanto, a Alcohol and Gaming Commission of Ontario não tem regulamentos que restrinjam a distância das lojas de conveniência que vendem álcool às escolas, ao contrário das suas regras rigorosas para os retalhistas de cannabis. Enquanto alguns residentes de Toronto partilham estas preocupações, outros apoiam a iniciativa provincial, salientando a importância da concorrência e da conveniência. Até à data, a Alcohol and Gaming Commission of Ontario aprovou cerca de 4.800 licenças de lojas de conveniência, esperando-se que mais retalhistas comecem a vender em breve. O debate continua à medida que a Ontario equilibra as expansões de vendas de álcool com as preocupações de segurança da comunidade. Apoio Apoio Apoio